Na Rua Palmas, os motoristas que precisam cruzar a São Paulo, sentido o bairro Nossa Senhora Aparecida, sempre enfrentaram dificuldades. A visibilidade no cruzamento é reduzida e muitos precisavam avançar a faixa de pedestres. Difícil, bem difícil, bem complicado. Para facilitar a vida dos motoristas e pedestres, além de prevenir acidentes, o Debetrão, Departamento Beltronense de Trânsito, instalou um espelho convexo de segurança no local. Ele permite um ângulo de visão de 90 graus e tem o objetivo de proporcionar uma direção mais segura, ideal para melhorar a visão em esquinas. Para quem está adentrando na São Paulo, subindo ali a Palmas, acaba virando um ponto cego. Então, esses espelhos auxiliam para melhorar a visão ao motorista que vai adentrar na via. Então, a ideia é essa. Ele é muito utilizado nas entradas de garagem, nos bancos, e também começou a ser utilizado nos cruzamentos mais perigosos, para melhorar a qualidade e a visão do condutor. A instalação faz parte de um projeto piloto e a eficácia será avaliada pelo órgão municipal de trânsito. Para os motoristas, o espelho está aprovado. Tem mais visibilidade. Fica melhor, né? Fica, com certeza. Ajuda um pouco, né? Evita acidentes. Evita. Ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, né?